Pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Beatriz Falcão, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, higienista ocupacional e especialista em gerenciamento de riscos e também é auditor da ISO 45001. E aqui eu vou falar, pessoal, sobre quanto a gente pode cobrar pelo programa de gerenciamento de riscos. Isso tem sido uma das perguntas que eu mais recebo das consultorias, quando eu treino as consultorias, ou de clientes ou de alunos do meu curso Descomplicando a Elaboração do GRO-PGR. E essa pergunta é um grande desafio da Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos. Acredito, pessoal, estabelecer um valor para a Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos vai ser muito mais difícil do que a gente fazia para o PPRA. E aqui, rapidamente, eu vou te dizer o porquê e como a gente pode estabelecer, precificar um valor para o Programa de Gerenciamento de Riscos. Bom, pessoal, aqui eu fiz algumas anotações justamente para eu lembrar os principais pontos de que vão trazer uma complexidade para o Programa de Gerenciamento de Riscos e, principalmente, na precificação desse programa. Primeiro, organização. O quanto que essa organização está empenhada com a segurança do trabalho? O ideal é que, antes de precificar, você conheça essa organização, entenda qual é o grau de risco dela, as atividades que lá ocorrem, se os trabalhadores participam da segurança do trabalho. Caso contrário, vai te dar muita dor de cabeça na elaboração do programa. Ou seja, você consegue, então, já pensar em quanto você deve subir esse valor, porque se te dá dor de cabeça, se vai ser mais complexo, mais tempo você vai gastar para elaborar, estruturar esse Programa de Gerenciamento de Riscos. Outra coisa, pessoal, acompanhamento. O Programa de Gerenciamento de Riscos, assim como o PPRA, mas o PPRA na teoria, porque na prática, infelizmente, a gente perdeu a mão com o PPRA. O Programa de Gerenciamento de Riscos é um programa que precisa de acompanhamento. E a minha dica é, se você é consultor da área da segurança do trabalho e você vai elaborar um Programa de Gerenciamento de Riscos, eduque esse cliente. Eduque esse cliente e mostre para ele a necessidade do acompanhamento contínuo desse Programa de Gerenciamento de Riscos. Ah, Petros, legal o acompanhamento contínuo. E como eu posso implementar isso? Por que não, então, fazer um contrato de gestão com esse seu cliente? Ofereça um contrato de gestão para esse seu cliente, porque, ao mesmo tempo que você elabora esse Programa de Gerenciamento de Riscos, você acompanha o que acontece dentro da organização. Sabe por quê? Porque tem o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Vamos supor que você vai elaborar o Programa de Gerenciamento de Riscos e, nessa elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos, você viu que essa empresa não faz uma análise de acidentes, essa empresa não tem um plano de emergência. São coisas que não têm ligação com o Programa de Gerenciamento de Riscos, mas tem um Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, o que adianta você elaborar um bom programa se o GRO não funciona dentro da organização? E aí, a minha dica é que, se você, quando elaborar o Programa de Gerenciamento de Riscos, você verificar essas não conformidades para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, você tem que informar o cliente. E, se você informar o cliente e mostrar para ele que você também pode fazer isso, você percebe que, além do Programa de Gerenciamento de Riscos, você está estruturando o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, é por isso que eu falo, pessoal, a chegada do PGR e do GRO está trazendo uma novidade muito boa para a área da segurança do trabalho. E uma novidade, nem tão novidade assim para a gente, é gestão. O que é gestão? É justamente isso. É trabalhar com a organização, trabalhar com acompanhamento, estruturar um GRO e estar ali, do lado do seu cliente, estar ali, do lado do seu gestor, trabalhando esse programa continuamente. Então, pessoal, quando a gente pensar em cobrar um valor para o Programa de Gerenciamento de Riscos, a gente tem que pensar em que o que eu vou fazer com esse programa? Será que eu vou realizar um acompanhamento contínuo? Será que eu vou fazer um contrato de gestão com esse meu cliente? Será que vão ter alguns procedimentos, algumas políticas que eu vou elaborar para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais? Porque, se tiver tudo isso, com certeza vai ser um valor muito mais alto do que você imagina. Agora, uma coisa eu tenho que te falar. Se você pensa em cobrar do Programa de Gerenciamento de Riscos o mesmo valor para o PPRA, e é claro, salvo algumas situações, você pode ter muito problema pela frente.